Olá, bem-vindo a mais um programa Sala de Visitas. Hoje eu vou bater um papo com o professor Gabriel Luz, do Colégio Osasquense Cunha Carvalho. Ele coordenou um trabalho com seus alunos para a produção de um livro chamado Tempos Modernos. A gente vai saber todos os detalhes desse interessante trabalho. Gabriel, primeiro, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Elza. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Bom, professora, a gente vai começar direto, falando aí do livro e eu vou te perguntar sobre o conteúdo. Na verdade, assim, eu estava folhando e vi que esse livro é bastante ilustrado, é bastante atrativo, ele até se parece com os almanacs. Antigamente tinha muito almanac. E é um livro que abrange temas históricos voltados para a cultura, é isso? Isso mesmo. Ele foi pensado, foi idealizado mais na linha de ser um livro didático. Eu tinha um projeto de trabalhar o nono ano, que é a oitava série, hoje em dia nós chamamos de nono ano. A linha histórica, que atende todo o século XX, de 1900 até 2001, e mais, o início desse século, essa linha histórica, nos livros didáticos ela tem um viés muito político e econômico. É normal, nos livros didáticos não dá tempo de englobar todos os assuntos de um século tão intenso, o século dos extremos. Então, a minha intenção foi pensar num livro em que nós trouxéssemos um foco cultural para explicar os fatos históricos desse século. Então, essa foi a ideia inicial. Daí foi a ideia embrionária. Daí nasceu o livro Tempos Modernos. Que bacana, muito bom. Que época que é retratada? Você falou que é o século XX? Isso. Nós começamos em 1900, na realidade. Eu acho que o primeiro fato histórico data de 1910, que é a Revolução Mexicana. E ele traz até as manifestações de junho de 2013. Quer dizer, está super atualizado. Está super atualizado. Nós fomos fazendo e as coisas foram acontecendo, inclusive nas jornadas de junho de 2013. E é interessante, tem uns acontecimentos muito particulares. Por exemplo, nós elencamos alguns personagens, o livro tem o Mandela. Quando nós começamos a pensar no Mandela, ele estava vivo. Só que quando o livro estava indo para a gráfica, o Mandela, infelizmente, havia falecido. Então, correu para, novamente, repensar o texto do Mandela. Vocês tiveram que refazer a parte falada do Mandela. Sim, sim. Nós tomamos todo esse cuidado. Só o Mandela já dá milhões e milhões de livros, né? Inclusive, acho que é importante você usar esse termo, o Maná, que eu também utilizo esse termo. É que, hoje em dia, com os alunos, eu sempre utilizei o termo livro, porque os almanacs praticamente já não... Se perderam. Se perderam, né? Se perderam ao longo do tempo. Mas ele realmente tem uma estética de almanac. Ele é pensado dessa maneira, pincelando alguns fatores culturais dentro da história. E o projeto gráfico, como você chama a atenção, né? Ele foi, pensa, quem fez o projeto gráfico é um dos alunos que está aí no conjunto de autores desse livro. O Tiago, ele é todo responsável por todo o design gráfico do livro. Que bacana! E ele foi pensado para ser algo realmente atrativo, já que era um livro com essa intenção de ser didático e a ideia era trabalhar em sala de aula. A intenção foi criar algo em que as pessoas pegassem e se encantassem logo de cara, né? E se entendessem também, eu acho que a linguagem é importante também e o fato de ser ilustrativo também coopera para você entender melhor os fatos, né? Porque vamos combinar, né? Tem gente que não gosta de história, tem gente que não gosta de filosofia e aí tem aquela dificuldade de entender, né? Você faz um livro tempos modernos, quer dizer, o tema já é super atrativo, né, professor? E aí com um conteúdo desse é fantástico, muito bom. Agora assim, eu queria que você falasse um pouquinho quais os tópicos foram abordados, né? Tem futebol e música, por exemplo, que você vem contando toda a história aí desde 1910, né? E qual que foi a ideia? Foi fazer o quê? Comparativos sobre épocas diferentes ou foi só retratá-las? Então, a ideia era nós mostrarmos que a história, ela pode ser contada de uma outra maneira daquela que geralmente é produzida em sala de aula, né? E não apenas contar os fatos históricos, eu percebo, na minha experiência como professor, que a explicação por si só, ela se torna um pouco monótona, né? Quando eu pego um assunto, né? Por exemplo, eu estou falando da década de 50, a questão do maracaná, se nós estamos em tempos de copas no Brasil, né? A derrota de 50 no Brasil, ela cria todo um imaginário pessimista para o Brasil naquela época, né? E muitas vezes a década de 50 é contada ignorando essa parte de uma parte, as pessoas reduzem isso a uma partida de futebol, na verdade não é uma partida de futebol, né? Na verdade é um momento que retrata uma primeira metade de década de 50 muito pessimista e muito triste da história do Brasil, né? Que começa numa derrota em 1950 para o Uruguai no Maracanã e essa primeira metade de década termina com o suicídio do presidente Getúlio Vargas Ou seja, os alunos, eles podem perceber que uma partida de futebol, ela está completamente contextualizada e responsável pela história A música é um outro agente transformador da história, né? Então quando a gente fala, por exemplo, no período da ditadura militar, a gente tem um contexto da música que ele, ao mesmo tempo que ele está mudando a história, ele está sendo produzido, ele muda a história, né? A mesma coisa, por exemplo, quando nós temos o surgimento dos Beatles, né? Você tem ali um novo sentido para a juventude Ou seja, eu queria abastecer um livro sem preconceito de temas Mostrar para os alunos que a história, ela pode ter um outro olhar, né? Então, tudo que se aconteceu na história, ele é resultado também de uma experiência da juventude, uma experiência cultural, uma experiência política, uma experiência econômica Então a história, ela é um caldeirão de todos esses ingredientes e não apenas aqueles fatos históricos contados, né? Que muitas vezes é tratado dessa maneira por falta de tempo também São mais pontuais, né? São mais pontuais, mas a ideia principal do livro é lançar esse olhar mesmo E traçar esse paralelo, né? Da cultura com a história Um paralelo que, na verdade, ele não é um paralelo, né? Porque ele se encontra Então, o livro quer trazer esse encontro para as pessoas Muito bom, muito bacana Falando um pouquinho da linguagem, né? Eu queria saber um pouquinho qual que é a linguagem utilizada Porque ele foi feito com a ajuda dos alunos, né? Então, eu imagino que seja uma linguagem mais, sei lá, irreverente, um pouco mais informativa É isso? Poxa vida, esse foi talvez o principal ponto de discussão na elaboração do livro Porque o que é importante falar desse livro é assim Ele era para ser um trabalho de escola Que avoso É, ele era para ser um trabalho de escola Eu acho isso importante pontuar Eu cheguei à minha diretora, a diretora Sandra, do colégio E conversei com ela e falei Olha, Sandra, eu tenho uma ideia de montar uma espécie de apostila, né? Em que eu pudesse usar aqueles temas que eu aplico A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim Mas também com outro olhar, assim, sabe? A apostila é ótima Ela tem um tratamento interessante sobre isso Mas eu queria deixar isso mais robusto Então eu pensei em montar um grupo de estudo Em que esses alunos, né? Que por uma série de critérios que eu estabeleci ali Eu escolhi alguns alunos Esses alunos pensassem comigo fontes históricas Para explicar os momentos históricos Ponto Só que a minha diretora, ela... Se empolgou Se empolgou E ela pensa muito bem a questão fora da sala de aula, né? Ela pensa muito bem isso Então ela quis algo maior Ela falou, não, Gabriel, vamos fazer o seguinte Já que você vai fazer esse grupo de estudo Vamos chamar o pai desses alunos Você conversa com o pai dos alunos Explica o projeto para eles E a gente começa a montar essa sua apostila Olha só Uma apostila, né? Isso em 2012 Foi 12 Em 2012 E eu comecei Então Eu escolhi cinco alunos Eram cinco alunos que correspondiam muito bem Às minhas aulas Eram alunos que tinham Eu percebia que tinha uma formação cultural Interessante Para crianças, né? De pré-adolescentes Com 12 anos Então eu escolhi esses cinco alunos E aí a gente começou a olhar A apostila que nós trabalhamos na escola E pensar quais fontes culturais trabalham aqueles temas E aí a linguagem Foi o primeiro grande problema que nós tivemos Porque cada aluno tinha uma maneira de De explicar aquilo Então assim Nós temos nesse almanac Textos extremamente irreverentes Temos textos muito irônicos Textos mais factoides Assim, apontando Ali Você tem um filme Você tem uma sinopse muito pontual Um outro filme com uma crítica Já mais ácida, né? Então O almanac Ele é um grande Uma coxa de retalhos De vários assuntos E também de várias linguagens Porque ela E eu não quis interferir nisso, né? Eu achei interessante O livro é 100% produzido Por esses cinco alunos e por mim Então eu não quis interferir nisso Então ficou um livro bastante eclético No sentido da linguagem É muito curioso Quando na mesma página Eu leio um texto Uma crítica muito contundente A determinado assunto E na mesma página Falando de um outro tema De uma maneira mais Explicativa E sintética Então tem uma diversidade De linguagem muito grande E da qual eu não quis interferir Isso é legal Porque enriqueceu ainda mais O trabalho de vocês Ah, com certeza E só para até comentar com as pessoas A gente convidou os alunos Os autores também Mas por motivo de viagem deles A gente está em um período de férias Eles não puderam vir ao programa Então só para justificar E aí o professor está aqui Para representá-los E a gente falar aí Do livro Isso é legal Agora vamos falar um pouquinho de você Gabriel Gabriel, você é professor do que? Bom De que? Eu sou professor de História, Geografia, Filosofia e Sociologia A tua formação é em que? Eu me formei em Geografia Sim Fiz a minha pós-graduação em História E fiz também uma pós-graduação em Especialização Em Sociedade e Cultura Bacana Além de cursos Lato Senso Na área de Filosofia e Política e Cinema e Política Muito bom Os alunos eles são de um colégio particular Mas regular Não tem nada de extraordinário É isso? Qual a idade dos meninos? Quando nós começamos o projeto Eles estavam no oitavo ano Idade 13, 12, 13 anos Gente, adolescente, né? E quando nós terminamos o projeto Eles estavam no primeiro colegial Com seus 15 anos E ninguém se desvirtuou aí no meio do caminho Ah, professor, tô de saco cheio Não quero mais escrever esse livro Não Eles tinham uma sede Era quase que eu que me desvirtuo Mas eles... Era mais fácil você, né, Gabriel? Ah, sim Porque foi muito intenso todo o processo Muito intenso mesmo Mas eles não Extremamente dedicados E até hoje, né Eu utilizo muito o livro em sala de aula Então conversamos muito sobre o livro E eles estão firme e forte Que bom São só meninos? Não Pelo contrário São quatro meninas e um menino Só um menino São quatro meninas Olha as mulheres aí detonando É, são ótimas Que bom A gente fica muito feliz Bom, Gabriel A gente vai para um intervalinho E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre tempos modernos Não perca Até já Suco Suquinho É de molango Eu adoro suquinho de molango Oba Eu quero Muitos anos Muitos anos Muitos anos de vida. Maior goleador da história das copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor copa de todos os campos. Porque de copa, a gente entende. Acesse esporte.gov.br e veja os investimentos que estão sendo realizados. Do teu benefício e de todo o país. Ministério do Esporte. Governo Federal. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Melhor ir ao médico, hein? Ah, doutor, essa tosse não passa. Hum, tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo, olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou! Isso dá samba, hein? Nós estamos de volta com o programa Sala de Visitas. A gente tá batendo um papo com o professor Gabriel Luz, né? Que é aí autor de um livro, de um projeto que a gente pode falar, de um almanac super bacana, junto com seus cinco alunos. É algo inovador, eu diria, viu, Gabriel? Gabriel, explica pra mim o seguinte. Vocês chegaram a tirar quantas cópias? Como é que foi a tiragem, né? De impressão? Aonde que vai ser distribuído? Ou foi distribuído? Explica pra gente. Então, como eu falei, ele é um livro totalmente independente. Sim. O colégio abraçou e nós seis, eu e os cinco alunos, produzimos. Então, ele foi tirado a 300 cópias. Sim. Foram tiradas 300 cópias. Ele foi lançado há cerca de dois meses atrás, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Legal. E é isso, né? Nós temos poucas cópias ainda. Entendi. Bacana. Foi ótimo. Mas qual que tá sendo a repercussão dos alunos que estão utilizando o livro? Vocês usam o livro pra... Eu usei o livro pra administrar as aulas, né? E qual foi o feedback disso? É, eu uso o livro com oitavo, nono e primeiro colegial, né? Oitavo ano, sétima série, oitava série e primeiro colegial. E a resposta tá muito além do que eu esperava. Eles querem trabalhar o livro, né? Então, às vezes eu preciso frear. Se deixar. É, se deixar. Então, assim, principalmente no nono ano, que é um... Que todos os assuntos, eles estão de maneira, assim, bastante abrangente no livro, nós utilizamos todos os dias. Agora, eles sempre, além de utilizar em sala de aula, o que eu acho ótimo, e tá sendo muito positivo essa experiência, tem sido muito positivo também perceber que os alunos, eles passam intervalo com o livro, é... Eles, muitos, vêm conversar comigo sobre o que conheceu através do livro, né? Um artista que não conhecia até então, passou a conhecer através do livro, um filme. Então, eu tô tendo essa experiência muito no colégio, assim. E tá criando grupos de pessoas que gostam de determinar as coisas que conheceram através do livro. Então, eu acho que isso é muito compensador, assim. Claro. Não tem preço isso, né? Não, não tem preço. Gabriel, muito bacana, né? Sim. Agora, assim, pensando no público que ia ler, que são exatamente esses adolescentes, esses jovens, né? Qual que era o... O que que você queria mostrar pra esses alunos? Qual que era o teu objetivo? Vou fazer um livro, mas assim, o que que eu quero mostrar com esse livro? No meio do caminho, isso foi mudando essa minha intenção do que mostrar. Certo. Inicialmente, eu tinha apenas a intenção de mostrar possibilidades de trabalhar determinados fatos históricos. Então, eu tinha apenas a intenção de olhar um tema com outro olhar. Ao longo do processo, eu fui percebendo nos alunos uma demanda, tanto nos alunos que produziram o livro comigo, quanto os meus alunos, no geral, uma demanda de gosto por manifestações artísticas. Então, eram alunos que estavam bastante interessados em conhecer coisas novas, do cinema, da música. Então, o foco foi um pouco mudado. Assim, tem um cerne que é abrir um leque de possibilidades de tudo que pode ser visto, de manifestações artísticas ao longo do século XX, mas ele deixou de ser tanto a apenas pontuar fatos históricos para ser o que estava acontecendo na década ao longo daquele período. Por isso, nós elaboramos dois tipos de cadernos diferentes nesse almanac. Então, tem o caderno de fontes históricas, que é esse olhar da arte para a história, e tem o caderno de catálogo cultural, que é durante o período o que foi lançado artisticamente. Que legal! Por exemplo, ditadura, tem lá a música do Caetano, não sei, de quem. Isso, exatamente. Daquele período, o que aconteceu? Isso é legal, relacional. Então, por exemplo, eu tenho a década de 90. Então, nós temos livros, minisséries, que falam sobre a década de 90. Falam sobre determinado contexto da década de 90. Então, por exemplo, eu tenho o Hotel Ruanda, um filme, para falar sobre o massacre de Ruanda em 1994. Mas eu tenho também, ali na década de 90, manifestações artísticas que foram produzidas na década. Então, eu tenho, por exemplo, uma crítica sobre o disco da banda Chico Sainz, Nação Zumbi, que foi produzido na década de 90. Então, o almanac, ele traz essa produção interessante, como que a arte viu a década e como a década fez a arte. Eu acho isso uma sacada fundamental e que foi pensada com os alunos. E, principalmente, para atender um desejo que não era explícito dos alunos do colégio, mas eu percebia que havia essa demanda de contextualizar, através da cultura, as décadas anteriores. O aluno, ele tem uma curiosidade muito grande quando o professor fala, poxa, tal música é da minha época. O que será esse Minha Época, né? É verdade. Ele tem essa curiosidade. E, então, de uma certa maneira, eu quis matar essa curiosidade no livro. Isso é legal, muito bom. Agora, observando o lado dos alunos que produziram, né? Você quis que os seus alunos aprendessem muito mais, né? Lógico, não só o fato histórico daquela época, mas também o que você está falando da questão da cultura. Que música que tocava naquela época, né? Ou seja, não é da época de vocês, vocês não vão lembrar. Tá, mas que época é essa, né? Ficava sempre essa interrogação. E acho que você soube retratar isso muito bem no livro, né, Gabriel? É, acho que sim. É porque, eu não sei se está dentro do que nós estamos conversando, mas, assim, algo que me incomodava um pouco é esse conflito de geração, principalmente quando as pessoas da minha idade, um pouco mais velha, costumam falar para os alunos que, na minha época, a música era muito melhor que na sua época. E eu queria um pouco discutir isso. Poxa, será? Será que era? Será que era pior? Ou será que só ficaram as coisas boas da minha época? Só ficou para a história as coisas boas. Os alunos se incomodam com essa coisa, né? Ah, na minha época se fazia música decente. Hoje em dia, não. Na minha época se fazia um livro decente. Hoje em dia, não. Então, eu discuto através desse livro e quis conversar com os alunos se realmente há décadas atrás se fazia algo melhor ou se o que ficou na história foi o que era muito bom. Faz sentido. Então, isso é uma discussão que me intriga e que intriga os alunos também. Imagina. Eu queria saber como é que foram as rotinas para a produção dos livros de tempo moderno. Porque imagina conciliar a sua agenda de professor complicada com a agenda dos alunos que acabam tendo um pouquinho mais de tempo mas também tem o compromisso deles. Como é que vocês conciliavam isso? Olha, as rotinas, elas aconteciam assim Nosos encontros eram semanais e sempre no horário pós-aula, à noite a escola abria espaço, a diretora acompanhava com a gente muitas vezes essas discussões Então, nós tínhamos no mês algumas atividades fechadas porque eu tinha a seguinte intenção Em dois anos de trabalho um ano eu chamei de um ano de bagagem cultural é trazer esses cinco alunos para conhecer coisas novas Eles já conheciam coisas muito boas mas eu queria que eles conhecessem coisas novas Então, eu quis criar uma sensibilização cultural Assistir a um filme, por exemplo de uma maneira crítica àquele filme ouvir a um disco de uma maneira crítica àquele disco E o segundo ano do trabalho é um ano mais produtivo de trabalho mais intenso Então, nós fechávamos um mês com a seguinte agenda Nós tínhamos dois cineclubes Então, nós assistíamos os filmes e debatíamos os filmes Nós tínhamos também audição de discos clássicos Quando eu digo clássico não música clássica Nós tínhamos também saídas culturais Nós fomos muitas exposições e procurando nunca ter muito preconceito de que tipo de exposição Eu não gosto muito dessas coisas Eu converso com meus alunos sobre isso Não existe cultura popular cultura erudita cultura de periferia Não, cultura é cultura Então, nós íamos às saídas culturais com um dia com um guia em que no mesmo dia você ia no MASP visitar uma exposição do Max Ernest, por exemplo que nós fomos e ia também no Itaú Cultural ver uma exposição do Angeli de quadrinhos Então, as saídas culturais elas tinham essa característica que não era não era excludente Sim Então, nós tínhamos isso, né todo mês cineclube audição de discos saídas culturais e todos eles liam muito livros todos eles trabalhavam em casa intensamente com a questão da produção do livro Nós fazíamos essas atividades à noite Nosso colégio ele trabalha com semanas de prova nas semanas de prova nós interrompíamos as atividades porque os alunos têm uma demanda enorme de outras matérias matemática, português enfim e tinha essa exigência tanto minha quanto da direção quanto dos pais de que para estar no grupo você tinha que manter ali as boas notas isso é importante nós tínhamos essa cobrança mas tudo fluiu muito naturalmente e muito bem em relação a isso nós nunca tivemos nenhum tipo de problema mas em suma a rotina era essa todo mês eram aproximadamente cinco a seis encontros fora as comunicações que se davam via e-mail é bastante disciplina tanto que resultou nesse trabalho bacana né isso está certo a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais sala de visitas até já em 1991 Gilson ainda era criança mas passava mais tempo no hospital do que muito adulto ele precisava de tratamento especial mas como seus pais que tinham largado o emprego para cuidar dele iriam pagar com a ajuda da saúde de crianças Gilson saiu de vez do hospital sua mãe conseguiu emprego sua irmã entrou na faculdade com apenas um real por dia você também pode mudar a vida de uma criança e sua família saúde criança mudando muitas histórias sala de visitas está de volta a gente está aqui com o professor Gabriel Luz falando sobre o livro Tempos Modernos uma produção super bacana independente do professor e de mais quatro ou cinco alunos mais cinco alunos do colégio Cunha Carvalho bom professor a gente vive num mundo bombardeado de informações que vem de diversas mídias de tudo quanto é canto numa velocidade assim incrivelmente rápida e se a gente não prestar muita atenção a gente acaba ficando meio refém daquilo que querem que a gente saiba e nem sempre a mídia ou quase nunca é imparcial está sempre o tempo inteiro querendo influenciar a gente de alguma maneira e está aí a importância da gente ter uma visão crítica para as coisas e aí eu queria que você nos desse sugestões como é que a gente pode desenvolver isso como é que a gente pode aplicar porque basicamente foi isso que os seus alunos fizeram bom acho que a primeira lição disso é duvidar duvidar de tudo de toda a informação que chega até nós eu falo dos meus alunos inclusive duvidarem de mim nossa duvida da informação que eu estou dando porque a dúvida ela vai gerar a curiosidade e a curiosidade vai gerar o caminho que eu acho que é o mais importante no caminho para você criar um pensamento crítico que é o caminho da informação e essa informação ela não pode apenas chegar até nós nós temos que ir até a informação através de mídias alternativas através de muita leitura eu acho que o segredo de tudo está na leitura então acredito nisso quanto maior informação quanto maior a nossa curiosidade em buscar novos meios de informação meios alternativos não só a informação jornalística perdão mas em relação ao meio musical ao meio cinematográfico quando nós esperamos que todo esse conteúdo cultural jornalístico chegue até nós é porque a gente só vai ter essa informação que querem que nós tenhamos então o que eu acho que interessante cobrar de todos jovens adultos é que vão atrás vão atrás da informação duvidem de tudo não porque tudo que falam seja mentira não é isso mas é porque a dúvida vai gerar curiosidade e eu acho que a curiosidade é uma das uma das maiores qualidades do ser humano então e como pregar ou como passar eu acho melhor essa criticidade na realidade acho que ninguém tem muito a solução para isso eu pelo menos não tenho mas eu acho que o maior segredo para que esse aluno sempre tenha essa dúvida e essa curiosidade é discutir discutir tudo quanto é assunto eu acho que o grande mérito dos tempos modernos é que os tempos modernos ele não tem preconceito em discussão e ele não se omite às discussões então muita discussão que foi omitida pela sociedade durante muito tempo e que é muitas vezes negligenciada pela sociedade hoje em dia está sendo discutido nesse livro eu acho isso importante nós tivemos períodos no Brasil em que nós não poderíamos falar e isso gerou infelizmente um mal estar social muito grande nós não temos esclarecimento das coisas quem gosta do silêncio são as ditaduras a democracia gosta de barulho então eu acho quanto mais a gente discutir melhor quanto mais a gente discutir mais informação a sociedade vai ter com certeza é nas manifestações artísticas como a gente estava comentando é que se reflete o mundo que a gente vive bem por esse lado agora você concorda você comentou no bloco anterior que falava muito para os seus alunos que para não ter preconceito com nenhum tipo de cultura então você deve concordar que nem tudo que é voltado para a massa é de qualidade ruim com certeza você sempre está dando uns toques para eles do que é bacana é bom você ter esses dois lados você saber o que é o que não é também tão bom mas o que é bom até para ter parâmetro né professor claro claro senão a gente não pode partir do pressuposto de que tudo que está voltado para a massa é de uma qualidade inferior isso é um discurso um tanto elitizado e que não corresponde com a realidade eu acredito pelo contrário acredito que muita coisa aquilo que eu falei anteriormente não gosto muito do termo cultura de massa é como se as pessoas quisessem colocar uma cultura um tipo de cultura num pedestal e tudo que não corresponder às exigências dessa cultura de elite é então cultura de massa eu não gosto muito dessas diferenciações dessa segregação cultural toda cultura é bem vinda o meu sonho eu vi por exemplo um concerto da USESP com hip hop eu acho que isso seria maravilhoso né essa essa integração cultural entre entre esses esse mundo esses dois mundos que aparentemente são são distintos mas isso na realidade só pensa dessa maneira quem está visualizando uma cultura segregada eu sou completamente contra esse tipo de afirmação de cultura de massa e cultura de elite enfim não gosto cultura é cultura tá certo agora só curiosidade a capa do livro foi um aluno que desenvolveu esse aluno do grupo a capa foi uma ideia de todo o grupo sim a capa foi uma ideia de todo o grupo quem projetou foi o aluno a capa ela é extremamente interessante eu acho legal perguntar isso porque a capa ela é uma ironia tempos modernos e nós temos uma foto do Sebastião Salgado com dois índios então tempos modernos com uma capa em branco e preto e dois índios nadando numa numa jangada numa pequena jangada a realidade o que a gente quer discutir é o que na realidade é moderno né porque hoje em dia nós ouvimos muito por exemplo o termo sustentabilidade os índios praticavam sustentabilidade há muitos anos com certeza então no grupo nós começamos a fazer essa discussão e percebemos que os índios eles são muito mais modernos do que o que eles chamam dessa sociedade do século XXI né então a capa é uma provocação nesse sentido isso é muito legal é realmente de fato você olha e aí você tem o índio e aí depois tem os modernos quer dizer o nome não bate com a fotografia você tenta fazer essa junção e aí já provoca já estimula a pessoa a refletir sobre o conteúdo do livro muito bacana bom o tempo encerrou Gabriel eu quero novamente agradecer parabéns pela iniciativa parabéns pelo excelente trabalho eu quero mandar um beijo um abraço para os alunos que participaram para a diretora para o colégio para todos enfim envolvidos nesse projeto super bacana parabéns mesmo Gabriel muito obrigado eu gostaria de fazer alguns agradecimentos fica à vontade eu gostaria de agradecer ao Tiago Jade Lorena Natália e Gabi a Gabriela Braganti eu fico até meio emocionado que são os autores desse livro é brilhante o trabalho desses alunos gostaria de agradecer a todos os meus amigos do colégio Cunha Carvalho e a minha diretora e minha coordenadora Sandra e Cristina que sem elas esse livro também não não tinha não teria essa dimensão esse tamanho tão sincero e justo muito obrigado a elas qualquer contato quem quiser entrar em contato comigo com o colégio sobre o livro pode se comunicar através desse e-mail e desse telefone que está aparecendo na tela maravilha está jóia Gabriel mais uma vez obrigada parabéns parabéns a todos envolvidos e fica o convite quem sabe os alunos possam vir em uma outra oportunidade para conhecer o nosso estúdio enfim a gente está aqui com as portas sempre abertas tá bom obrigada Gabriel obrigada bom sala de visitas termina aqui pode enviar sua sugestão a sua crítica por nosso e-mail saladevisitas arroba tvcâmaraosasco ponto com ponto br e o sala de visitas tem sempre uma nova edição às quartas às 19h20 e até o nosso próximo programa obrigada tchau